O que é o Pokémon Unite? Eu vou-me já aqui, enquanto lhe explico mais ou menos, temos aqui obviamente menus, temos os Pokémons, mas eu já vos vou explicar, já aqui encontrar uma partida rápida, Start Random, o Matchmaking até é bastante rápido, ele encontrou logo os jogadores, não tive problemas de lag nas partidas, duas ou três partidas que fiz para experimentar, muito rápido como podem ver, e eu vou escolher já o meu Pokémon, o Talent Flame. Este Pokémon é o equivalente, digamos, ao Assassin, é uma personagem rápida, tenho um Battle Pop para aí, isto já, ok, pode ser. É uma personagem rápida, é aquela que utilizamos para dar o last hit, digamos assim, os assassinos. Temos Pokémon Tanks, melee, temos ataques à distância, enfim, vocês sabem. O mapa, para já a Arena disponível, tem as três lanes normais, qual é que é o twist deste jogo? Todas as partidas são de 10 minutos e as equipas pontuam matando mobs, Pokémons, que estão perante o mapa, vão os matando, recolhem pontos, por matá-los, apanham cápsulas, digamos assim, que valem pontos, e depois têm que ganhar nesses pontos, aí eu já estacionei, estavam à minha espera, chete, foi mesmo a última. Têm que, basicamente, nos vários pontos do lado do adversário, despejar esses pontos para pontuarmos do nosso lado. Ao fim dos 10 minutos, ganha ou quem tiver mais pontos, ou quem conseguir destruir, digamos assim, os vários pontozinhos com a atribuição dos pontos. É muito simples, pois cada Pokémon vai evoluindo, obviamente, durante o combate, as tais evoluções que vocês conhecem do Pokémon, e vão desbloqueando novas habilidades. O jogo está super divertido, super arcade, super simples, já está, 10 minutos, batalhas, não são daquelas partidas que demoram uma eternidade, e pronto. Eu sou o Midland, não sei se o pessoal vai respeitar isto ou não, mas é um bocadinho, estamos todos a apalpar, há aqui jogadores que já jogam, que encontrei que jogam muito bem, outros que são grandes noobs, eu não posso dizer que sou um grande noob, porque já tenho alguma experiência em mobas, mas, obviamente, qualquer jogo, quando estamos a apalpar a primeira vez, obviamente, que temos aqui uma curva de aprendizagem. Quem jogou o MOBA não vai ter dificuldades em entrar no jogo, e repito que o jogo é gratuito, no Switch, podem ir à Store e sacar, e o jogo vai sair também em breve, não sei quando, agora não tenho presente, vai sair também para telemóveis, e vai ter crossplay. Portanto, vai ser bem fixe, temos até um progresso, free to play. Se vocês forem aos vossos nods, eu já vos explico, ao apanhar nestas frutas, recuperam. Temos aqui um Shalanzer, ou não sei o nome deles, eu bem queria tentar perceber mais um bocadinho, mas ele está a fugir, e não devias ter fugido. Oi, que são dois? Quem está a fugir agora sou eu. Oi, help! Ajudei-me. Vem aqui à vossa base, e recuperam um bocado de energia, ao mesmo tempo que defendem, obviamente. Estão a ver? Não vale a pena irem fazer perseguições malucas, porque vão morrer, vão perder as bolas que acumularam, entretanto. E, deixem-me lá ver, oi, que eles são muitos, estão aqui três, a sério. A minha personagem, coisas que eu notei, tem uns picos, tem um bom dano, sim senhora. Eles são dois, pois. Não falta-me aqui qualquer coisa para fugir. Quando ele se envolve, esquece, já morri. Deixa-me ver aqui. Help! Morri. Estava eu a dizer ao bocado que não era um noob, claro que sou um noob, mas eles eram muitos, e eu não posso, simplesmente, ir para o meio deles. Defender, lá em cima, ok. Dá para comunicar, está muito giro, o interface está muito arcade. Carregado os peçõezinhos do comando para fazer as habilidades. Obviamente sou um assassino, fui lá dar os last hit, basicamente é a minha função. Porque eu faço um... Rapidamente vou para cima deles. Não tenho habilidades de fuga. É isso é o que eu estou a sentir falta nesta personagem. Só joguei com esta. Adotei esta como main, gostei. Obviamente que escolhi de propósito que queria... Já está a acabar com eles. Aerial Race Flame Charge. Epá, eu não sei as builds, não conheço as habilidades. Headed to bottom. Então vai, mano, quero saber, ok. Digo-te que sim. E temos aqui... Pessoal a lutar pela vida. E a gente vai aqui, dá uma ajudinha. E matar este. E pumba. E depois despejar aqui. Pumba. Parece basquete, um grande da afundança. E este gajo vem aqui atacar-nos, a sério. Somos três. Ok. Ele escapou. Tudo bem. Estão a ver. Jogabilidade muito, muito acessível. E parece-me que... Não sei se... Se os fãs... De Pokémon que não gostem de MOBA vão gostar do jogo. Mas lá está. Vou-vos dar o exemplo que eu não gostava de MOBAs até jogar o Heroes of the Storm. Há sempre aquele MOBA que vos agarra. Se gostarem, pelo menos, do Universo. Por exemplo, eu no Heroes of the Storm adorava o Universo da Blizzard. Foi-me fácil fazer Brave. Então. Dois. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Pois. 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 Eu bem tentei fugir. Estão aqui toda a gente. Não podem fazer isso, malta. Não podem vir 4 para a mesma lane. Isto é um erro. Mas pronto. Este gameplay... É para... Está aqui no canal porque eu fiz live disto. E estou aqui a fazer um bocado de previsão porque eu estou a gravar este vídeo antes de ir para live. Portanto. Espero que corra tudo bem, obviamente. Mas já ficam aqui a conhecer. Fiquei muito curioso quando foi anunciado e pensei. Epá, este vai ser um Pokémon que eu se calhar vou chegar em modo portátil na Switch. Depois também no telemóvel. Ok. Agora somos nós que somos muitos. Ah, pois. Ah, é verdade. E temos o Ultimate para aprender assim que... Assim que desbloquearmos. Não sei em que nível é que é da personagem. Estamos a nível 8. Eu acho que é o nível 10. Que se desbloqueia. E a nossa equipa está a ganhar porque temos mais bolas. Ou mais bases nos adversários. E nem que eu também tenho. Aguenta aí a cena. Ok. Epá. Está-se a alagar agora. Primeira vez. Ainda tenho aqui mais 3.x. E tu também. Ok. Ok. Ué. Tão a pingar lá em cima. Já vamos. Nível 9 e já tenho o meu Ultimate preparado. Portanto. Enquanto me chatearem. Eu vou lá acima dar uma ajudinha aqui à malta. Como é que estamos? Tramado, não é? Olhem. O meu Ultimate, basicamente. O meu Ultimate empurra aos tipos uma violência. E a minha personagem, a esta altura do campeonato, penso eu que fique um bocadinho mais OP. Sobretudo a nível das habilidades. Bora malta. Vamos. Tenho 20 polas. 20 polas para derreter aqui. Os cooldowns das habilidades até são bastante rápidas. Nice. Como é que te vais te meter? Bem, de qualquer forma, não ganham nada comigo. Que eu despejei as bolas todas. Vamos fazer aqui a review do que é que aconteceu. Está muito engraçado. Para quem gosta de mobas. Agora é, obviamente, conhecer as personagens. Saber as forças e as fraquezas de cada uma. Conhecer as builds e as habilidades. Eu estou aqui a fazer Ocalhas. E pronto. É só para vocês terem uma ideia deste primeiro contacto. Ali uma bola. Não vou apanhar. Pois, era uma bolita. Eu sei que estamos a ganhar. Portanto, 3 minutos. Muito dificilmente nós vamos perder a partida. Mas, este vale 20. Portanto, os próprios... Os próprios mobs começam a ficar mais fortes. Ok? Está a haver aqui confusão. Estamos bem? Não, 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 não. Aí, pá. Está tudo bem? Não sei. Não vou lá meter. Desculpem. Não sejam totós. Não. Temos que... Tenho 24 bolas. Temos que saber quando é que temos que fugir, não é? E eu vou lá acima, já que está tudo cá em baixo. E vou... Tentar pontuar. E aqui já estamos a entrar em território perigoso. Ok? Olá, já vens tarde. Oi, 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 oi. Está aqui a malta toda. Opa. Pronto. Não quis gastar o ultimate em nada. Estou sozinho. De qualquer forma, ponto bem. Mas, pronto. Eles toparam que eu fui lá acima descarregar as bolas. Foram todos atrás de mim. Está aqui uma desorganização. Queria ver se junto uma equipa. Eu, o Ricardo, o Sírio. A ver aí a malta que tem o jogo. Ah, pois estamos a estas catapultas. Podemos ir mais rapidamente. Um bocadinho para a frente. O Jardim da lead. Porque ainda não estávamos na lead. Oh my God. Opa. Tentei. Mas este gajo é muito forte, meu. Não é para matar este gajo. É um tanque. Só pode. Eu não conheço os personagens, mas só pode ser. Não consegui bater nele. Desprejei-lhe o meu ultimate. Ah, quer dizer. O gajo agora estava a açor. Foi lá o meu companheiro. Não é? Foi lá o meu companheiro. E, basicamente, eliminou. Está aqui a ver uns hábitos ali ao centro, não é? Que é uma criatura que convém matá-la. Ok? Ainda não me aconteceu em jogo. Opa. Xiii. Não tive hipótese. Fui-me lá meter ao meio. Ganda noob. Esta criatura que aparece no meio, penso eu que é o lendário, não é? Dá pontos. Oh, vou perder a partida. Quer dizer, estávamos a dominar isto. Pronto. Última. Estão-nos a atacar, basicamente, aqui. Já está ali o pessoal a FK, eu não sei o quê. Ok, pronto. Já percebi que o pessoal já desistiu da partida. Pronto. Acontecem todos os mobas, infelizmente. Ou então não. Estava simplesmente... Eles estão superiores a nós. Não temos hipótese. 20 segundos. Ainda dá para matar aqui um zito e tal. Não tenho hipótese de ir no meio deles todos. Muito bem. Primeira partida que perco. Até agora ganhei... Das 3 ou 4 partidas que fiz, ganhei todas. Perdemos esta. Não perdemos por muitos, mas... Mesmo assim... Foi uma derrota. Ao bocado fiz umas jogadas tão boas. Em que estive a jogar, não estava a gravar. É sempre assim. Fazemos as melhores jogadas quando ninguém está a ver, obviamente. De qualquer forma... Eu fui o quarto pior da minha equipa. Portanto... O jogo... Para a minha nobice. E pronto. Ganhamos XP. Vamos aumentando nível. Vamos desbloqueando licenças. Para poder usar os pokémons. E podemos ver aqui os menus. Obviamente roupinhas. Cenas cosméticas. Praticar, obviamente. Tem desafios. Para desbloquear cenas. Aqui a coleção dos pokémons. Não sei se há muitas personagens lá nisso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Onze, doze. Ok. Eu acho que o jogo começa com umas 20 personagens. Vão a ser desbloqueadas, obviamente. E eu só tenho algumas... Desbloqueadas. Tanto barulho que fazem as personagens. Mas tem... Podem comprar... Pondos. Vários tipos de currency. Para comprar cenas no jogo. Típico de... Jogos free to play. Jogos MOBA. E pronto. Pessoal. Ficamos por aqui. Para vos mostrar então este Pokémon United. Uma MOBA muito interessante. Está gratuito. Se tiveres uma Switch. É só chegares à loja. Sacares o jogo. Ou então esperares uns meses para jogar no telemóvel. E vai ser possível jogar cosplay, etc. Ok? Digam nos comentários o que vocês acharam. Se gostam desta mistura de Pokémon com MOBA. Se são fãs de MOBA. E estão interessados em jogar. Tem aqui um jogo interessantíssimo. Se só gostam de Pokémon. Não gostam de MOBA. Talvez este seja um jogo de entrada. Portanto. É free to play na arada. Como vocês experimentarem. Acho que se entra muito bem no jogo. Está bastante divertido. E é isso. Digam nos comentários o que vocês acharam. Deixem um like para apoiar este vídeo. E vemos no próximo. Um grande abraço. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto